Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo de Terra Online aqui no nosso canal. É muito lindo. E também, hoje é aquele vídeo que todo mundo gosta, porque quem que não gosta de ganhar money, galera? Dinheirinhos aí pra sua conta, e você que tá apertado, como é que seria ter 500 dólares aí na sua conta? Ia adiantar pra você? Ia melhorar? Você ia poder comprar as suas skins aí à vontade, não só em Terra Online, mas qualquer jogo? Então você tá no lugar certo, meu amigo. Porque vai rolar no dia 27 e 28 aqui no servidor da Novaverso.line um evento, um torneio PVP 1x1 pra premiar os melhores. E vai ter até 500 dólares de prêmios. Vai ser de acordo com a colocação que você vai ficar no torneio, mas no primeiro colocado ganha 250 dólares, quase aí 1.400 reais pra você aproveitar. Na Novaverso, né, o link do servidor está na descrição desse vídeo, bem como o código aqui do nosso canalzinho, pra você também colocar e apoiar o nosso projeto dentro do Terra Online. O segundo colocado vai receber 150 dólares, e o primeiro colocado vai chegar aí com os seus 100 dólares, que já é uma boa grana, dá quase 650 reais, e já ajuda bastante. E isso você pode também comprar, né, skins, pode comprar consumíveis. Tá rolando também uma coisa promocional aí dentro do site, que são alguns VIPs, que vão colocar você com pets de gathering e auto-loot, que são tão pedidos e importantes na nossa progressão aqui dentro do Terra. Tudo isso eu já disse que vai rolar no dia 27 e 28, agora, né, esse mês tá quase aí, semana que vem já é dia 27 e 28, e com isso, aquela atualização tão prometida e aguardada, que vai trazer os castelos, a era dos castelos, vai dividir guilds, PVP e PVE, vai ficar pra primeira semana aí de outubro. Pra esse evento rolar, você tem que estar lá no Discord da Nova Versus, fazer a inscrição no link que eles vão disponibilizar, é bem fácil de encontrar esse evento, e eu acho que provavelmente você vai precisar estar no nível 65, bem como todas as skills são liberadas aí no 65, então vai ser mais ou menos por aí. Eu não sei se esse evento PVP vai ser um evento PVP e as Gears vão ser balanceadas. Seria muito legal se fosse, porque tem galera que tá muito na frente, que tem a Etnin 3 nas suas armaduras, que tá full, defiance, e eu acho que aí vai ficar um pouco desbalanceado se você só pegar a gear do cara que tem às vezes 20 horas do jogo aí, pra aproveitar durante o dia com 6, 7 contas e tudo aquilo que envolve um player hardcore de um game qualquer aí, pra aquele cara que sabe jogar, mas só tem 3 horinhas por dia. Tomara que seja de gear balanceada, pra todo mundo ter as mesmas chances de sair o vencedor deste evento. Já falei que evento tá rolando e também vou falar aí dessas novas DGs que vão aparecer, vai mudar bastante coisa, e a gente vai ter mais uma semana pra aproveitar as DGs que estão. BR Normal Mode, Sky Cruiser e também Abscess Hard Mode. O que você achou desse evento? Você acha que você tem chance aí? Quais são as melhores classes pra disputar no 1x1? Eu acho que a melhor classe pra ganhar no 1x1 dentro do Tera são os famosos e famigerados Sorcerers. Muito fortes no 1x1, com certeza. Vai ter um Sorcer aí que vai chegar aí às preliminares, às finais. Tem vários Sorcerers excelentes no PVP dentro do Tera, e eu acho que esse é um dos caras que pode sair vencedor, sim. Os Lancers também são bons de 1x1, depende do Lancer, né? Eu já não sou tão bom assim, tá? Então aí não são os alguns, alguns. Então escolha a melhor classe que você se enquadra, se encaixa e venha competir no dia 27 e 28 nesse PVP 1x1 e tentar essas pontuações aqui no site da Nova Verso. Se você baixa o jogo, se inscreve, cria sua conta e coloca o meu código promocional pra tudo acontecer de boa. E sorte pra você, meu amigo, que vai competir aí. Eu não vou, não vou entrar no torneio porque eu não me acho, não me acho capaz de vencer uma luta. Então a gente jamais entra em lutas que a gente sabe que a gente não pode vencer. A arte da guerra, né? Aproveita essa novidade e fica aqui no canal porque vai ter mais coisa boa sobre o Tera Online. Não perde esse evento, chamadinha aí pra você vir também. E se você gosta de Tera Online, se inscreve aqui nesse canal. Se você tem um canal de Tera Online, vamos fazer coisas juntos aí. Tô precisando de parceiros pra aproveitar mais a comunidade desse jogo incrível. Até uma próxima aqui, ó.